Simbora! Sozinha não Eu não me apresentei Falta de educação Me diz qual é seu nome Me diz qual é seu nome Prazer Prazer Eu sou o remédio pra você Que tanto pediu a Deus Em suas preces Maria das Dores Sou seu João Goplex Prazer Eu sou o remédio pra você Que tanto pediu a Deus Em suas preces Maria das Dores Sou seu João Goplex E desde esquece seu ex Tô vendo que você Tá no cantinho aqui Dessa resenha E me parece que tá sem esquema Você aceita um copo de cerveja Será que pode sentar na minha mesa Eu não te deixo aqui sozinha não Eu não me apresentei Falta de educação Me diz qual é seu nome Me diz qual é seu nome Prazer Prazer Eu sou o remédio pra você Que tanto pediu a Deus Em suas preces Maria das Dores Sou seu João Goplex Prazer Eu sou o remédio pra você Que tanto pediu a Deus Em suas preces Maria das Dores Sou seu João Goplex Prazer Prazer Eu sou o remédio pra você Que tanto pediu a Deus Em suas preces Maria das Dores Sou seu João Goplex Me diz que é seu ex Uou gente Rapaz do céu Que galera boa Eu sou o remédio pra você 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 Obrigado.